Eta Deus Eta Deus, temendo Assim Miriam cantou do lado de lá Eta Deus, temendo Fez caminho nas águas pro povo passar Eta Deus, temendo Assim Miriam cantou do lado de lá Fez Moisés tirar Israel do Egito E levou o seu povo para Cana Quando um crente fiel se encontra na prova Ele fez um caminho pra você passar Eta Deus, temendo Fez caminho nas águas pro povo passar Eta Deus, temendo Assim Miriam cantou do lado de lá Eta Deus, temendo Fez caminho nas águas pro povo passar Eta Deus, temendo Assim Miriam cantou do lado de lá Fez o povo cair queimando o holocausto Quando Elias orou com poder Hoje aqui na igreja não será diferente Porque vejo a pera do Jeová direto Direto, direto Eta Deus, temendo Fez caminho nas águas pro povo passar Eta Deus, temendo Eta Deus, temendo Eta Deus, temendo Assim Miriam cantou do lado de lá Eta Deus, temendo Fez caminho nas águas pro povo passar Eta Deus, temendo Assim Miriam cantou do lado de lá Eta Deus, temendo